Ei, a povo destemido Dizem ao coração nosso rio Só que o reino tornou a papar Só perde o que fez o tesouro Que os meus filhos alegres copiam Por um rebelde do tesouro Que o momento chegaram no dia De morrer dentro do nosso prazer Vem te ver neste povo nosso dia Vem te ver neste céu, pude a mim Se o momento chegaram no dia De morrer dentro do nosso prazer Vem te ver neste povo nosso dia Vem te ver neste céu, pude a mim E tem a povo herói, pude a mim Vem te ver neste caça, pude a mim Vem te pode ver a outra ceira Da grandeza do nosso prazer Só que o reino tornou a papar Só perde o que fez o tesouro Todos os filhos alegres copiam Se o momento chegaram no dia De morrer dentro do nosso prazer Vem te ver neste povo nosso dia Vem te ver neste céu, pude a mim 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 Vem te ver neste céu, pude a mim